Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do 5º andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte na rua Sérgio Rabelo, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento com pintura nova na cor branca, piso em porcelanato, baranda com piso frio, pia em granito, guarda-corpo em vidro, a vista, apartamento no 9º andar, com vista parcialmente livre, 1º quarto, também paredes brancas, piso em porcelanato, vista livre, 2º quarto, suíte, a vista, mesma vista na varanda, banheiro da suíte, com piso frio na cor branca, revestimento nas paredes, pia em granito, box em acrílico, chuveiro elétrico, 3º quarto, 4º quarto, banheiro social, também com box em acrílico, pia em granito, chuveiro elétrico, a entrada do apartamento, rosinha, com revestimento branco nas paredes, piso frio também branco, pia em granito preto, e a área de serviço, com tanque, e aqui também, a vista livre. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte, na rua Sérgio Rabelo, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel, pelo site do Quinto Andar.